Enigma do Oriente Enigma do Oriente 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade em marrações amorosas, tá pessoal? E para você que não pode pagar uma consulta, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via áudio, de gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Simples assim. Então, contribua com o canal e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente, tá bom? Bom, as três opções estão feitas, faça sua escolha, mentalize a realidade e vamos descobrir aqui pessoal, se essa pessoa vai te enviar uma mensagem, se essa pessoa vai te desbloquear, tá bom? Então, esse é o canal Enigma do Oriente. Vou dar continuidade para o vídeo não ficar extenso. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1, baralhinha azul gente. Se essa pessoa vai te desbloquear, vai te mandar mensagem, vamos descobrir juntinhos aqui, para você que escolheu a opção número 1, hein? Mentaliza a pessoa que você tem sentimentos, a pessoa que você quer saber se vai te desbloquear. Traz a energia dessa pessoa para cá, para a mesa de jogo pessoal. Bom, para você que optou aqui pela opção número 1, parabéns, essa pessoa está um pouco confusa, está parada, mas eu vejo sim que essa pessoa vai te procurar, vejo que essa pessoa vai te fazer uma surpresa, você vai ficar muito feliz com o que essa pessoa vai fazer. Se essa pessoa tem muita saudade de você, tá? Se essa pessoa tem esperança de renovar as coisas entre vocês, vejo aqui que vocês vão ter sucesso, se essa pessoa pensa demais em você à noite, e vejo ela trazendo aí uma novidade nessa relação de vocês aí, grandes mudanças vão acontecer, e vejo sim essa pessoa se movimentando, tá pessoal? Essa pessoa se movimenta e vem na sua direção, vejo uma grande mudança, essa pessoa se reaproximando de você sim, tá? Essa pessoa, você e ela vão ser felizes, tá? Vejo felicidade no caminho de vocês dois aqui, e não demora, essa pessoa tem amor por você, você tem sentimentos por ela, e esses sentimentos vão ser realizados a nível de você e ela se completarem, tá gente? Porque há sentimentos aqui, e vejo essa pessoa retornando para os seus caminhos com mais leveza, vejo essa pessoa vindo para o seu caminho, trazendo alegrias para você, tá? Então, se vocês estão separados por algum motivo, estão bloqueados, é por pouco tempo, essa pessoa vai agir com uma certa imaturidade, vai se jogar nos seus caminhos, porque não aguenta de tanta saudade, tá pessoal? Para quem escolheu a opção número 1 aqui, está demorando, mas essa pessoa vai vir sim, vai te mandar uma mensagem. Lembrando, gente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, o WhatsApp para consultas particulares é o 2199-703-7548, 2199-703-7548, fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer amarração, em especialidade, amarrações amorosas. Lembrando para vocês, pessoal, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via áudio, tá gente? Gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Opção 2, pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagens, canal Enigma do Oriente, vamos ver? Mentaliza a pessoa que você gosta, traz a energia dessa pessoa aqui para a mesa de jogo, pessoal. Bom, para você que optou aqui pela opção número 2, se essa pessoa vai te mandar mensagem, vai te desbloquear, gente, essa pessoa tem sentimentos sérios por você, sentimentos enraizados e só cresce, só aumenta, tá? Vejo que essa pessoa te deseja muito também, tem muito desejo aqui, por algum motivo vocês estão afastados, bloqueados aí, tá? Muitas pessoas estão afastados dessa pessoa, houve uma finalização, mas essa finalização não vai ser por muito tempo. Essa pessoa vai te enviar uma mensagem, essa pessoa te vigia bastante, procura saber o que você está fazendo e ela vai sim voltar para os seus caminhos. Essa pessoa está resolvendo alguma coisa na mente dela aí, algum conflito, para poder vir até você. E pensa demais em você, tá? E vejo sucesso entre vocês, vejo uma reaproximação dessa pessoa aqui, tá? Cuidado com o que você posta na rede social, porque essa pessoa te vigia. Essa pessoa procura saber o que você está fazendo, tá bom, gente? Mesmo bloqueado, as pessoas dão um jeito para saber da vida das outras, tá bom? E lembrando, gente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, você já sabe. 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço e especialidade amarrações amorosas, tá? Quero mandar um alô para o pessoal de Curitiba, pessoal de Santa Cruz, pessoal do México, pessoal do Chile participando aí, pessoal da Argentina, Cabo Frio, Búzios, aquele abraço para todo mundo. Gente, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548, tá bom? Quer uma consulta promocional? O valor é um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Só chamar o WhatsApp. Opção 3, se essa pessoa vai te mandar mensagens, mentaliza a pessoa que você gosta. Traz a energia dessa pessoa para a mesa de jogo aqui, tá? Gratidão total a todos vocês que fazem o canal Enigma do Oriente um canal de sucesso, um canal de muita luz. Opção número 3, pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagem, vai sim. A mensagem vai ser uma mensagem querendo te ver, querendo marcar um encontro com você. Se a pessoa tem vontade de vir até o seu caminho, vejo vocês iniciando ou reiniciando o relacionamento, aonde vejo celebrações, vejo uma relação melhor entre vocês. Se a pessoa se encontra com o coração curado, tá, gente? A pessoa, você e essa pessoa vão ter muita sorte, muita harmonia, uma união no caminho de vocês. Veja essa pessoa com bastante leveza em relação a alguma coisa que houve entre vocês, um desgaste. Essa pessoa vai sim sair desse desgaste e volta para os seus caminhos. Surpresas na sua frente aí com essa pessoa, surpresas chegando, harmonia total entre vocês. Acontecimentos bons, favoráveis para vocês. Novidade no caminho de vocês dois, tá? Ou seja, pessoal, se a pessoa tem sentimento por você, ela vai agir, ela vai te procurar porque tem sentimentos verdadeiros. Não são sentimentos falsos, tá? E essa pessoa está muito ligada a você. Por isso que essa pessoa vai te mandar mensagem. Se está bloqueado ou bloqueada, vai haver um desbloqueio aí porque essa pessoa vai sim abrir o coração dela para você. Veja que é uma pessoa fria, que não fala de sentimentos. Porém, ela vai vir até você e vai sim revelar algum tipo de sentimentos. Primeiro, ela vai querer marcar um encontro com você. Vai te mandar uma mensagem favorável, tá? Aonde você realmente não vai nem acreditar no que está acontecendo. Este é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Deixe o seu like nesse vídeo. Marque seus amigos, tá? E se inscreva no canal. Lembrando a vocês. Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá gente? Preço promocional, vagas limitadas. E tem a consulta de vídeo, tá? Que é a consulta mais indicada, aonde você tem 30 minutos para perguntar tudo o que você quer, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade em marrações amorosas, tá gente? E tem muito cliente que já conseguiu seus objetivos aqui. E eu só tenho a agradecer a vocês. E eu só tenho a agradecer a vocês.